Estamos aqui no velório do Genival Santos e encontramos aqui o Rodrigo, um dos fãs, inclusive curtindo a música Genival Santos. Desde quando tem essa paixão, esse amor, essa música romântica de Genival Santos? É, 77, até 27. Eu comprava o disco dele, então eu comprava o disco dele, põe o CD dele e grava na música paixão dele. Muito boa a música Genival Santos. Vai fazer falta ele no plano material, mas espiritualmente ele vai estar sempre nas músicas com a gente, não é isso? E ele nunca vai esquecer. É um dia.